No vídeo de hoje, se o Chico vencer os desafios, ele ganha um mega presente. Bom, como vocês sabem, daqui 72 horas, provavelmente eu vou dar um presente pro Chico, mas ele ainda não sabe disso. Agora eu sei, entendeu o presente? Você não sabe, nem eu. Bom, o presente do Chico tá dentro dessa mala aqui, mas eu só vou revelar pra ele se ele conseguir vencer um dos meus desafios. Então, Chico, você vai ter 72 horas pra tentar vencer um dos desafios que eu vou te propor. Se você conseguir, eu revelo qual é o seu presente secreto que tá aqui dentro. Tá, mas e você não conseguiu? Você não vai dar presente, não? Não. Bom, se você não conseguir, eu vou botar o seu presente lá pra minha casa, então eu acho bom você se dar bem. Fechado, mas qual o primeiro desafio? Não, 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 não. Espera aí que daqui a pouco eu já vou te passar o seu desafio. Galera, como vocês devem estar escutando, o Chico tá tomando banho agora, cara. Já é sábado, dia de tomar banho. Só que aí que tá, agora vai ser o primeiro desafio dele pra tentar conseguir o presente misterioso. Só que aí que vem um porém. Se eu tirar esse cartão aqui, em breve todas as luzes vão se apagar. Se liga só. O quê? O quê? O quê? O quê que aconteceu? O quê que é isso? A água tá gelada aqui, acabou a luta, meu. Eu vou sair. É, não, 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 Chico. Você não vai sair agora. Porque agora vai começar o seu primeiro desafio se você quiser ganhar o seu presente misterioso. Você vai ter que tomar banho na água gelada por 20 minutos. Se você conseguir, eu te dou o seu presente. Ah, não, tá bom. Então parece que o nosso plano deu certo, cara. Agora se o Chico ficar lá por 20 minutos que, bom, eu vou entregar o presente pra ele, cara. E pra quem tá curioso, esse aqui é o presente do Chico. Mas é claro que eu não vou deixar vocês verem, né? Vamos deixar acessurado porque eu vou mostrar só no final do vídeo. Quando o Chico completar o desafio. Caraca, mano, já se passaram mais de 10 minutos e o Chico ainda tá tomando banho lá. Pô, Chico, tá tudo bem aí? Não, não tá bem. Eu tô tentando, mas a gente tá muito gelada. Triste, não tô feliz. Ah, relaxa, cara. Falta só mais 10 minutos. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Então eu fiquei esperando mais alguns minutos achando que o Chico ia conseguir. Mas faltando apenas 2 minutos pra ele vencer o desafio. Chega, rapaz. Eu tô fora. Essa água gelada aí, filho. Faz outro desafio. Tá maluco, rapaz. Vou pegar esse cartão. Obrigada. Agora, se você me dá licença, deixa eu tomar meu banho. Bom, esse é o primeiro desafio de vários que eu preparei pro Chico. Mas, infelizmente, ele ainda não conseguiu o presente misterioso. Mas ela acha que em breve eu vou preparar mais alguma coisa pra ele. Só vamos deixar ele acabar de tomar o banho dele, né? Beleza, a gente já tá aqui no segundo dia. O Chico já tá ficando muito estressado porque até agora ele não mandou o segundo desafio pra ele. Mel, já se passaram 20 horas desde o primeiro desafio. Cadê o meu segundo desafio? Porque eu quero o meu presente, meu. Muito bem. Tem um dia que o Chico tá esperando eu passar um novo desafio pra ele. Não, já tem desde a van que eu quero o meu desafio. Fala logo. Ai, eu não vivo. E como já faz mais de 24 horas que ele pediu outro desafio no day, o próximo desafio vai ser agora. Mas não vai participar somente o Chico. Eu também vou. E basicamente, Chico, o desafio é muito simples. Você é bom com o jogo da velha? Nunca perdi. Eu também. Tá, ele falou que nunca perdeu. É mentira! Mas é o seguinte. Eu vou descobrir qual bloquinho do jogo da velha você vai adivinhar. Nesse telefone, nós temos o jogo da velha normal. E o Chico, ele vai escolher qualquer um desses quadrados junto com o Cadu. Eles vão ser uma dupla hoje. Ou seja, você depende do Cadu pra ganhar o desafio. Vai escolher um quadrado. Só que é claro, eu não posso ver o quadrado que eles estão escolhendo. E por isso, eu vou entrar dentro do banheiro. Vou ficar trancado aqui até eles escolherem. Não, fechou a porta. Não, ele tá lá dentro. Sem ele saber, eu vou escolher esse aqui. Obviamente, eu vou desmanchar, tá? Cadu que você é minha testemunha, mas você já sabe que eu escolhi esse. Pode vir, Mel. Muito bem, o Stick já chamou, então vamos lá, né? Pode ficar tranquilo, porque eu tenho certeza que ele não vai descobrir como eu vou acertar o quadrado dele. Vai, Mel, você acha que é esse aqui que ele escolheu? Tá, eu acho que não é esse. É esse aqui? Óbvio que não. É esse aqui de cima? Também não, cara. Não, 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 não é esse. É esse aí, eu acertei. Quê? Não, mano. Ele tá agitado, papai. Mas peraí, não, não. Você tava geralmente dentro do banheiro. Como? Me explica, como é que você consegue? Aí é que tá, Stick, o desafio é seu. Então se você quiser ganhar seu presente que, bom, tá dentro da minha mala, quem vai ter que descobrir o mistério é você, não eu. Esse é o seu próximo desafio. Como é que eu vou descobrir isso aqui pelo... Calma, Cadu, você deve estar envolvido. Eu já sabia, você deve ter envolvimento nisso aqui. Eu já sofri muito hoje, me ajuda. Eu não estou suportando mais. Não. Lembrando, Stick, pra sua tristeza, vou te dar mais duas chances pra você ganhar um prêmio secreto que tá naquela mala. Nossa, meu Deus do céu. Tá, vamos lá então. Fica tranquilo, Chico. Eu vou te ajudar bastante. A carinha dele. Muito bem, pode falar, Cadu. Round 2, vamos lá. É esse aqui? Não, não é esse. É esse aqui? Também não. É esse aqui? Também não. É esse? Deixa eu pensar, será que é esse, cara? É, pelo visto não é esse também, não. É esse aqui? É esse aí. Não, pera aí. Qual que é a ordem? Qual que é a brincadeira aí, maluco? Não, de verdade. Eu não tô louco? Não tem brincadeira, Stick. Eu já falei, se você te subir o mistério, eu te entrego o seu presente. Ah, então vai ser o terceiro round, né? Que é o último. Mas eu quero fazer brincadeirinha. Eu quero fazer diferente mesmo. Não dá isso aqui, Cadu. Vamos lá. O que foi? Cadu, mel pode sair do banheiro. Tá bom. Cadu, pode escolher que eu vou acertar qualquer um. Não, 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 não. Cadu vai pro banheiro agora e você fica. Eu quero ver se mudando a ordem aí, essa brincadeirinha acaba. Mas isso aí não tava na regra. Não tô nem aí. Eu quero ver se você consegue desse jeito. Vai lá, Cadu. Você consegue acertar? Tá bom. Ah, cara. Já me tranquei aqui no banheiro. O que o Stick não sabe é que eu e o Mel temos uma técnica infalível pra esse jogo. Então não importa onde ele escolher, eu também vou acertar. Cadu já no banheiro? Pode mostrar aqui, ó. Eu vou escolher esse quadradinho aqui. Eu quero ver se você vai adivinhar. Pode vir, Cadu. Cheguei, vamos nessa. Bom, já falei. O Stick não vai descobrir o mistério nunca. Então, vamos à pergunta. Então, Cadu, será que é esse? Não. Esse. Não. Esse. Também não. Esse. Não. E esse aqui? Negativo. Esse aqui? Não. Esse aqui? Sim. Que inacreditável. Eu tô... Impossível. Impossível. Vocês têm algum pacto aí? Eu tô fora. Eu tô fora. Pode escolher outro desafio pra mim, que isso aqui é inacreditável. Não. Já é. Bom, mais um desafio que ele não completou. Se ele errar os próximos, ele não vai receber o presente misterioso. Seguinte, galera. A gente acabou de sair do outro show. Eu já tô quase sem voz. E é por isso que eu não gravei mais nada de vídeo e mais nenhum desafio pro Chico. Por isso, infelizmente, ele vai ficar sem o presente dele. Quê? Não, 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 não. Cadê a parte que você fala que como a gente fez os desafios, eu sofri muito nesses dias, quase chorei bastante, eu mereço ganhar o meu presente. Cadê? Pô, eu não acho justo se você não conseguiu completar nenhum desafio. Por que que eu vou te dar o presente? Ah, maluco, eu passei por tanta coisa, maluco. Eu fiquei preso no corredor de toalha, no hotel, eu tomei susto. Foi saindo conta, não? Não. Eu tive uma ideia. Pra você ganhar o presente, eu vou te dar o seu último desafio. Você vai ter que tirar a camisa, né, que você está usando agora do... O que é o nome desse rec? Cruzeiro. Enfim, esse time aí vai ter que usar uma outra camisa que eu vou te entregar. Tô fora. Tô fora, me dá o presente aí. Nem a pau, eu já sei o que você vai pedir. Não quero. O que que eu vou pedir? Eu não encosto numa camisa do time rival, do atual time dele. Eu nem encosto nela, então eu tô fora, maluco. Relaxa, Chico, não vai ser essa camisa. Hoje não. O que que eu vou vestir? Simplesmente você vai ter que usar a camisa do Mel Play vir ao Mel. É um desafio muito simples, né? Então, meu, me empresta isso aqui. É... Assim... Não, você vai ter que tirar essa camisa. Assim... Possível ou não vale? Eu tenho um tamanho diferente do seu. Acho que isso aqui não vai servir em mim, não. Vai sim, Chico. Essa é a graça deste. Ó, saiu, meu. O Dino já deixou a camisa. Sai logo, rapaz. Vem. Eu vou comprar uma dessa aqui, meu. Eu vou comprar um milhão. Caraca! O Chico virou o Mel Play. Cadê o óculos? Cadê o óculos que eu vou botar na teta? É... Não tem óculos, não. Muito bem. Já que o Chico completou o desafio, eu vou te mostrar onde é que tá seu presente. Seu presente é... Tá bem aqui. Seu presente tá na geladeira? Sim, pode abrir. Esperei em dias. Dias, dias, dias. Meu presente é o que? Uma Coca Zero, maluco? Óbvio que não, rapaz. Sem propaganda. Anda, procura direito. Meu Deus! Tá gelado. Caraca! Caraca, tá. Tá bom. Vale a pena. Detalhe, esse aí é só um. Aqui tem mais outro. Outro? Tem o Mel da... Que bonitinho. Olha isso. Agora o Chico oficialmente tem a dupla de Pamunhas. Não, tá, 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 tá. Não, tá bom. Eu te xinguei muito nos últimos dias. Não pessoalmente, mas na minha cabeça. Quê? Pois é. E mais eu gostaria de te agradecer, de verdade. Valeu a pena, velho. Muito bonitinho. Aqui é de pelúcia, pra quem não consegue pegar, ó. É muito bom, é muito bom. Dá vontade de... Ó, pode fazer isso com o Mel. Nossa, tem uma carinha, cara. Eu amei. Tá, eu amei. Valeu a pena. Bom, muito bem, gente. O vídeo foi isso. Ficou um pouco curto. Mas eu tentei irritar o Chico ao máximo nesses dias. Muita coisa eu não gravei. Mas muita coisa vocês viram aí o que aconteceu. Mas no final de contas, por mais que eu passei 72 horas escondendo o presente dele, eu passava de uma brincadeira. Porque no final das contas, a gente é super amigo. Então é isso. Tchau. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.